E aí camboide youtube, agora mesmo eu estou gravando Saulo, tá gravando, olha o Vinicius aí, bom eu vou me separar de vocês agora e vou para casa, eu tenho umas coisas para fazer e a gente se vê aí depois, se quiser passar lá para pegar o parafuso Eu vou pedir para você depois parafuso, nem que embarque a moto eu coloco lá quando chegar lá, entendeu? Tá bom, não tem problema não, eu quero contigo, obrigado Nada Vamos lá Posição diferente aí das motos Tá foda? Tem um lugarzinho para colocar, a gente consegue caçar Só viu? Tchau 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 Não encaixou não. Não? Não. Ela tem a guia aqui, ó. Acho que ela tá fechada, Saulo. Hã? Acho que ela tá fechada. Deixa eu observar aqui como é que é. Ah, agora. Não, foi não ainda. Não? Não. Como é que ela saiu daí? Não, tá doido. Não tem que segurar, né? Aí, agora tu vai. Ela estala. Dá um clique, né? Ah, ela estala. Agora tá fechada. Acachou. Acachou. Acabei ele. Já tem um novo lá. Se não tiver bom isso aí, a gente pega outro. Esse aqui o bom é o viseiro escuro pra você. É, vocês vão rodar só de dia lá, né? Príncipe sim, né? Hã? Só de dia. É. Eu tô querendo decidir de uma noite pegar e rodar. Eu não aconselho não. Não, não. Não aconselho. Não aconselho. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esperamos neles para a gente sair juntos. Rapaz, o sol hoje está torando, viu? Rapaz, o sol hoje está aqui. Vamos lá. 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 A câmera está aqui, ele está perguntando lá. A câmera está aqui. 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 Estou indo Vocês vão com Deus Vamos lá Os caras entram na Huawei Devagarzinho Os caras entram na Huawei 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 O áudio que vocês escutam É Bluetooth Está no meu Bluetooth Porque a câmera Ela faz parte do conjunto Eu uso a Senna Prisma Com o Senna S20 20S E aí 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 Massa né velho E aí Olha lá Curtindo aí E 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 aí Vamos lá. Vamos lá. É trânsito pra tudo que é lado, velho. A tonta já era, bicho. É muito trânsito, bicho. Não tem jeito, não. O cara andando na Huawei, velho. É o lado direito lá. Ali, ó. Se a polícia pegar, velho, é parar. Não pode andar na Huawei. Pô, tá um matagal da pôr do lado esquerdo aqui, meu amigo. É suposto não. É suposto ele fazer a grama, tudo. As gramas tá tudo bem feitinha. Tá largada aqui. Que eles tão construindo também, né? Bom, vou pegar essa saída aqui agora. Que é a saída da minha casa. Que é a saída da minha casa. Que é a saída da minha casa. Trânsito, e trânsito, e trânsito. Tem calma, né? Tchau. 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 Tchau.